Uuuu, 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 yeah! Cobas, eu não quero outro não, senhor, eu quero Cobas, meu governador Cobas, eu não quero outro não, senhor, eu quero Cobas, meu governador Pego o chão, esse cara é diferente Passo a passo, sabe andar pra frente Na dificuldade ele foi competente Quem arrumou a casa vai cuidar de nova gente São Paulo é comas Genuíno, genuíno, tá na hora de mudar Genuíno, genuíno, pra São Paulo governar Genuíno, genuíno, São Paulo quer e assim será É um direito genuíno ver nossa estrela brilhar Genuíno, genuíno, tá na hora de mudar Genuíno, genuíno, pra São Paulo governar Genuíno, genuíno, São Paulo quer e assim será É um direito genuíno ver nossa estrela brilhar Um jeito firme de tratar qualquer problema Um jeito que a gente sabe que é bom, que vale a pena Um jeito que faz, um jeito que garante São Paulo tem jeito, é o jeito de mercadante São Paulo tem jeito, é o jeito de mercadante A gente ama São Paulo, a gente vive aqui A gente quer crescer, avançar e progredir Parece que tá bom, mas há muito por fazer Você merece mais, é nossa hora de crescer Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer Mudar com segurança Mudar com segurança, só pode fazer bem Deu certo pro Brasil, vai dar certo aqui também Lula já mostrou que vale a pena mudar Só depende de você, é só confiar Mercadante, governador A gente vai crescer, junto com você Mercadante, governador Agora é nossa vez de vencer Andou geral, do campo ao litoral Andou geral, interior à capital Andou geral, andou pra frente sim Andou geral, com geral, do alquimim Andou geral, do colégio ao hospital Andou geral, do metro ao social Andou geral, andou pra frente sim Andou geral, com geral, do alquimim Andou geral, do rural ao industrial Andou geral, do qualquer qual natural Andou geral, e vai seguir assim Andou geral, com geral, do alquimim Andou geral São Paulo avança Governador é Márcio França São Paulo é 40 40 é a força da mudança São Paulo avança Governador é Márcio França São Paulo é 40 40 é a força da mudança São Paulo avança Governador é Márcio França São Paulo é 40 40 é a força da mudança São Paulo avança Governador é Márcio França São Paulo é Márcio França 40 é a força da mudança Chama do 13 Professor, engenheira, enfermeira É 13 É 13 É 13 Motorista, ciclista, dentista, pintor É 13 É 13 Arquiteto, logista e quadricultor É 13 É 13 Na unidona fé pra juntar toda cor É 13 É 13 E se você não temorou É 13 É 13 O meu governador É 13 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 O pedreiro É 13 Cantor É 13 La madeira É 13 Cassu É 13 Botão banho É 13 É 13 É 13 É 13 Até o indeciso já gritou Adade é o meu governador É 13